Fala galera, é o Zumba meu, beleza? Oh, vamos lá, deixa eu dar uma variadinha aqui, eu vou trazer um antiguinho aqui, não sei se a galera conhece, se tem conhecimento só desse aqui do X, cara, esse título aqui é um título das antigas, eu queria estar podendo trazer o Ninhagaden 3, mas infelizmente a condição ainda não tá permitindo. Cara, pra quem não conhece a história do Ninhagaden, esse game aí eu joguei muito ele no Turbo Game, que porra, uma das coisas que marcou muito pra mim é que quando você chegava no final de uma fase, os chefes eram absurdamente enormes, e na época, hoje é tudo bem, hoje é muito normal ver, mas na época, não tinha esses efeitos que o pessoal tem, de mexendo no fundo, e da... que nem aqui ó, que nem, você tá vendo mexer a frente, e aí você tem um fundo lá mexendo em câmera lenta. Cara, eu vou ver se eu consigo trazer pra vocês dar uma olhada, da época, mas ele era dividido em camadas, o fundo do jogo, então cada camada ela andava numa velocidade, e meu, jamais ele era numa condição dessa, cara, então a evolução foi muito, e pra época era um jogo que chamava muita atenção, cara, ele era muito, o desafio dele era bacana, tinha né, sempre tem né, os negócios de bug, de... de glitch que a gente conhece, cara, isso aí não é, não é de agora, não. A vida inteira existiu isso daí, cara, na época eu lembro que no Turbo Game, eu acho que no emulador do PC, eu não sei se dá certo, eu não testei, mas no Turbo Game, ele, se você der o pause, o start, né, que no caso na época era o pause, e colocar pra cima, junto, a barra de sangue, ela enche. Então pra... isso daí, isso daí pra época, cara, foi uma maravilha, porque eu não lembro, como foi muitos anos já, eu não lembro se esse jogo ele tinha, dava pra selecionar dificuldade, mas eu lembro que ele era muito difícil, cara, você não podia dar uma erradinha que... que a casa caía, cara, e um dos que eu comprei foi esse Ninja Gaiden, cara, porra, só que eu achei muito bacana, porque depois da época do Turbo Game, praticamente eu perdi contato com o jogo, eu não joguei mais, aí a gente começa a pegar outros consoles, peguei o Playstation 1, comecei a jogar Resident Evil, e... e quando eu vi esse jogo aí, eu falei, meu, vou comprar pra testar, né, porra, cara, o jogo é sensacional, meu, é... tô só esperando dar uma... dar uma... uma aliviada um pouco na situação, porque eu preciso comprar alguns jogos, dentre eles, eu queria ver se eu consigo comprar o Ninja Gaiden 3, Halo 4, agora, em março vai ter o Geirds também, é... tem muitos títulos bons, o Far Cry é um que eu tô querendo comprar também, eu tô vendo os vídeos do Paulo que ele tá fazendo, e, cara, os vídeos são espetacular, meu, é... é... é que nem eu brinquei num vídeo, é o GTA do mato, né, você tem um... um... um total... um total liberdade no mapa, cara, meu, deixa eu ver como é que vai, foi muito tempo que eu tô... que eu tô sem jogar esse troço aqui, até deletei o save, ó, que show, que eu quero... começar do... que eu quero começar do zero de novo, eu não quero... não quero... opa... ah, ó, que show, meu, que eu quero começar do zero, cara, eu lembro que eu... quando eu zerei ele da... 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 da primeira vez, ele... ele deu o... acho que ele liberou pra mim as roupas, aí eu sei que dava pra comprar arma... deixa eu ver, peraí, carrega... Cadê? Tem mais ninguém, não? Ai, que show, meu, eu vou falar, esse jogo, esse jogo, ele ficou... ele ficou, ele ficou muito bom, cara, e assim, pode até ser um jogo antigo, mas... é um... é um dos antigos que vale a pena jogar, cara, pra quem... pra quem não tem... ah, o babeliu de salvar... pra quem não tem... não... não jogou ele ainda, ele tem... não, esse aqui, beleza, é o R... o botão que é esse aqui, o RB... pra quem não... pra quem não jogou ainda, hoje você encontra ele em sites, cara, é na Offer House, é um que ele é... ele é americano, né, americano, japonesa, eu sei que tem... ele tem muito... ele tem muito... preços muito bons, cara, de jogos, eu comprei um, que era uma... como é que é o nome do jogo, cara? Dark Sector, é... literalmente, pra quem joga Gears, os comandos é idênticos, apesar de não ter nada a ver uma coisa com a outra, mas é o mesmo estilo de comando. Cara, eu comprei o jogo, eu paguei 14 dólares no jogo, não deu 30 reais na época, e acho que o dólar tava 1,1,80, 1,70, ah, eu não lembro o quanto que tava o Ninja Garden, mas tava um preço barato também, agora, a vantagem, assim, dos jogos de Xbox é, é que você necessariamente não tem que comprar um jogo lançamento pra ter um jogo de qualidade, tem muito jogo antigo de qualidade que dá pra se entreter legal pra jogar, meu, então, é, sei que o preço é um pouco caro, eu mesmo não consigo comprar tudo, porque... é, esse tipo, esse tipo de, vamos falar assim, de hobby, é um hobby caro pra manter, a menos que você quiser ter um... a menos que você quiser ter um piratão, né, aí... deixa eu ver se vai dar pra soltar o... cara, esse combo dele é muito animal, meu, e esse aqui ainda é o começo dos combos, e aí, só que não é a mesma coisa, né, o original, o pessoal fala, né, ah, CD Pirata estraga o videogame, cara, na época eu achava que era brincadeira, mas estraga sim, por causa que você... ah, que show, cara, por causa que você, você acaba forçando mais a unidade ótica, e, 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 assim, não é... opa, só ver aqui, tá uma bica, tá aquele negócio, cara, pra quem tem, é, tem um site que eu peguei ontem, eu tava dando uma olhada, tem muito jogo de qualidade, cara, tem, e tá com preço excelente, é o Balão da Informática, é, não sei até quando que vai, porque... opa, cadê os caras? Vem cá, vem, meu, olha que barato, cara, você, literalmente, você decebe o espião, cara, sai, filho! Vai lá, vai lá, vai lá, meu, pera só um pouquinho aqui, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, ó, filha da mãe, aí tem o Balão da Informática e tem o site das americanas também, eu peguei alguns jogos lá, bom, inclusive tem até promoção pra quem tiver afim do... quem que tiver afim do... do Gears 3, nossa, o cara... meu, o cara sem o braço ainda consegue, consegue lutar ainda, aí tem umas promoções lá, o Gears 3 tá no preço bom, o Gears 2 tá no preço bom, é, acho que no Balão da Informática, se eu não me engano, não, 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 não quero subir assim, não, ó, ó, cara, esse jogo, esse jogo é muito estiloso, meu, dá um burro, e aí, aí então é... vai lá, peraí, deixa eu dar um... Coloca o lanço aqui, eu vou... Meu, é muito massa esse jogo, cadê, 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 cadê? Uma coisa, uma coisa que eu percebi ultimamente também, eu tô soltando muito vídeo de Gears, gente, preciso dar uma variada, porque eu tô ficando bitolado nos jogos, e tô acabando não... e tô acabando não... não... não jogando outros jogos, não curtindo, cara, e tem... esse daqui foi um jogo que fazia tempo que tava guardado aqui, porra, eu parei... ai, vou bater nele até quando? Beleza, e aí, aí tem, eu vou ver se depois eu trago pra vocês um... não vou dizer um detonado, porque acho que detonado de jogo antigo não é legal, cara, mas um... alguma... alguma séries de... de... vamos colocar, vai, de antiguinhas de... Ah, filha da mãe, sai daí, mano, alguma série de antiguinhas de qualidade, hehehehe... Ah lá, mais uma... Conforme você vai pegando essas paradinhas, vocês vão ficando mais modafoker, né? É... a jogabilidade desse jogo, é esse que me chamou muita atenção... Ah, tem uns dois agora, o que que foi? Que show, meu... A jogabilidade desse jogo é uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu achei ela muito... Caraca, chega a morrer, cara... Eu achei, eu achei ela excelente, a movimentação do... A movimentação do personagem... É... os combos... E é interessante que depois, na hora que vocês... Sai daí, filha da mãe! Cacete, peraí... Vai lá, filho, ó... Naruto agora, vai... Pronto, ó... Vai, filho! Vai, cara! Ha, 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 ha! Tá, depois deu uma estragada, né? Cadê o outro? Ih, matou os dois! E... A jogabilidade, na época, provavelmente, do 3 deve estar igual, não deve estar... Nossa, bom rolê, mano! Não deve estar... Não deve estar muito diferente, não, porque... Acredito que não tinha muito o que melhorar, só uma coisinha ou outra na hora da movimentação de câmera que lhe dá uma... Que lhe dá uma... Uma atrapalhadinha, mas não é nada que... Nada significativo em relação... Tava jogando Resident 6, mamma mia, cara! Tem hora que aquela... Aquela... Hora que a câmera do... Do Resident 6 ali, ela deixou... Deixou... Deixou a desejar legal, cara! Tem... Opa! Vai lá! Ó! Meu, você quer... 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 Olha que regaço que faz! Tem mais alguém aqui? Não! Essa que a movimentação de câmera do Resident 6, ela deixou... Deixou um pouquinho a desejar, cara! Não... Ah! Isso é o esquema dos poderes! Deixou um pouquinho a desejar! Não foi... Não era o que eu esperava! A do 5 tá... Tá legalzinha! Agora a do 6 o pessoal deu uma... Deu uma pequena... Que isso aí, cara! Erba... Erba Life! Erba Life, mano! Deve ser vendedor autorizado! Ah, só! Ah, beleza! Vai encher o sangue! Olha só que show! E assim, você sabe uma coisa? Uma coisa que eu acho... Peraí, deixa eu... Deixa eu dar uma descida antes aqui pra ver se... Como é que sofre? Sai daqui! Uma coisa que eu acho... Uma coisa que eu acho... Ah, tá que beleza! Tem... 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 Uma coisa que eu acho... Uma coisa que eu acho... Ah... Ah... Extremamente absurda é o seguinte, né? Ah, mas você vai... Pô, você vai deixar seu filho jogar esse jogo? É sangrento! Tá cortando perna! Tá cortando braço! É violenta! Que eu não sei o que, meu! É... É... Isso aí é o tipo de coisa que é hipocrisia pura! Porque tem... Tem... Eu conheço... Tive amizade com muitas pessoas que não tem videogame e que não tem... Não sei se hoje tem, né? Porque eu perdi contato quando era criança! Porque... Porra! Sai daqui, filho! Porque... Ah, o jogo é violento! Porra! Olha quanto sangue! Beleza! É... O sangue... Ui, que regaço, mano! O sangue... O sangue faz mal! O sangue é violento! Só que o pai se tocar que tá assistindo o jornal... Onde só tá falando de desgraça! Que nem você pega uma recorda à vida! Que só fala de desgraça! É... O... O canal é feito em cima de desgraça! Morte, cara! Filho que mata pai! Pai que atira no filho porque o filho tá drogado! É... E o pai assistindo isso na frente do filho não tem problema, entendeu? Isso aí é tranquilo! Ou então... Novela, né? Hoje virou novela... É... Virou moda! Agora botar desgraceira em novela também pra... Botar desgraceira em novela também pra... Pra chamar atenção! Pra dar hip hop, né? Porque a televisão e aqueles dois são lixo, cara! Tanto que a minha TV do quarto aqui... Ela não tem... Ela não tem antena na televisão! Ela tá ligada no... Pra jogar... E no computador... Pra assistir um filme quando quiser eu... Reproduzo ele na televisão! Opa! Save! E aí quando eu quiser eu reproduzo na televisão e acabou, meu! Eu não uso... Eu não uso minha televisão pra assistir... Pra assistir filme... Pra assistir... Televisão, jornal, nada, cara! É extremamente... Filme e videogame, só! Isso aqui pra molecada que tá querendo fazer... Começar canal de game, fazer vídeo... Cara, meu! É... Não começa... Não começa com a intenção de achar que vai ganhar dinheiro não... Que não ganha, cara! Isso aqui é... Os canais grandão que você vê no... Você vê no YouTube aqui é... É muito tempo de casa e... Não é todo mundo que chega a ganhar um salário decente não, cara! É o tipo de coisa que não vale nem a pena! Eu... Eu... Eu mesmo, cara! Eu acho que eu não tenho contato com nenhum canal grande, cara! Eu acho que o maior canal que eu tenho contato com um canal grande é o do Morocotó! Depois disso tem eu, o El Loco, o Paulo Marques, o Zuivo... Aí tem o Paladino, cara! O Knight! O Knight também é o tarado por Gears, cara! Só traz vídeo de Gears! O bicho é uma figura! E aí tem uma porrada de canal que a gente acompanha! Tem a galera que tá na minha box! O... Ah, não! Perdão! Tem o Morocotó! Mas tem o... Tem o Mítico também! O Mítico jovem quando ele começou o... Será que vai dar? Ah! Tô tentando soltar o amarelinho, mas não vai! Cara, eu perdi o fio da miada onde que eu tava! Porra, jogar e falar é... Ah, tem uma caixita aqui! Jogar e falar... Não, não! Sai daí que eu sei que tem... Eu lembro... Oh, caramba! Eu lembro que tinha um bagulho aqui pra baixo, cara! Jogar e falar é complicado! Eu não consigo me concentrar... Me concentrar com as duas coisas! O tempo! Aham, live! Meu, cara! Eu não lembro... Eu não lembro mais nada o que que significa esses... Esses... Esses bagulhos, esses poderes que a gente vai pegando no jogo, cara! Porra, eu pago um pau pra cidade, cara! Meu, é como se fosse uma Tóquio... Tóquio futurista do... Do estilo da... Da época do Samurai, meu! Eu não lembro o nome desse aqui! Acho que é Rio Hayabusa! Algo assim! Olha esse esquemão aqui! É filé pra salvar, cara! É, o que é bacana é que toda vez que você salva, você... 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 Você carrega o sangue, né? Sangue-energia? Sei lá como é que... Sei lá como é que é o nome desse troço aqui... Opa! Mais uma raiz de bambu! Já era! Olha lá, ô! Motherfucker! Pô, será que é esse bastão aqui? Deixa eu ver... Porra, se for, vai virar, meu! Aí sim, hein! Como é que funciona? Espada! Ah, tá aqui! Leva um ainda! Beleza! Apple, por enquanto só tô com as shuriken... Itens... Porra, eu nem lembrava a morte... Ah! A tabunha da ressurreição, cara! Os pergaminhos! Ah, verdade, cara! Você coloca... Nossa, cara, deu até câmera! Fica... Fica a perna cruzada aqui! Você coloca pra cima, ele... Você seleciona... Mamma mia, meu! Tô precisando dar uma atualizada nesse churiken aqui! Tá... Tá feio, tá feio a situação! Pô, depois vocês deixam os comentários aí no... No vídeo aí, a hora que... A hora que vocês estiverem assistindo aí pra... Pra ver, cara! Quero ver! Saber se vocês estão gostando disso aqui, se não estão... Opa! Mais uma vítima! Mas eu já sei que dá pra fazer isso! Cara, esse completão bate muito, meu! Você precisa ver a hora que tá... Que essa arma tá atualizada, então! Voltando ao... Ao assunto! Depois vocês deixam o comentário aí, deixa eu ver se vocês estão... Estão gostando também do vídeo, cara! Tem muita galera nova que tá acompanhando, que assiste os vídeos no YouTube... Mas tem uma... Uma galera que já é das antigas, cara! Então... Nossa, achei que era um buraco esse troço aqui! E aí... E aí a gente já dá uma... O que é isso aqui? Ah, eu já fico por dentro também, meu! Ué! O que é isso aqui? Pronto! Passa, mana! Morreu? Morreu! Não tinha algum esquema ali, não! Será que chegou no mestrão? Cara, e os gráficos desse jogo eu achei bem feitos pra caramba pra época, meu! cuma 11, 1, 2, 1... Ah... Ó... Bota a foca, irmão! Esses... Não vais mais Dá para que você não faça nada! Cara, eu винho! Por quê ele virou um maranha? Ó, mãe! É a coisa nojenta, cara! Eu sou o Ninja das Sombras, Rassetsu, Mário! Será que dá pra soltar um carregadão nele? Vamos ver. Ah, não foi o carregadão, cara. Peguei de novo, cara. Meu, você não pode vacilar. Se você vacilar nesse cara aqui... Cadê, cadê, cadê? Vamos pegar um sanguinho só por desencargo, vai. Vou soltar mais um. Peguei esse cara. Esse aqui vai matar. Vem na minha, ó. Vem na minha, ó. Cara, quer ver que ela vai jogar mina, mano? Eu não lembro desses episódios, cara. Mano, o cara é fodão de mira, hein, cara. Olha isso, mano. Pronto. Vai pegar? É lógico, né? Sempre. Você pode ter ela, Ryu Hayabusa. Ela é apenas uma ferramenta da CIA. Você vai lá, mano. Será que vai terminar o primeiro episódio? Vamos ver. Primeiro episódio, primeira fase, primeiro capítulo, sei lá o que que é, cara. Meu, provavelmente eu vou partir esse vídeo em três, hein. Três ou quatro pedaços, cara. Porra, ficou grande pra caramba. Eu não imaginava que era tão comprido assim o primeiro capítulo desse game, não, cara. Lógico que depois também vou ver se eu consigo trazer só uns pedaços mais tops, cara. Depois vocês me dão umas dicas aí. Larga aí nos comentários do vídeo aqui. Fala pra mim se ficou legal, se não ficou, se quer que muda. Ai, cara, eu acho que acabou já. Ai, capítulo completo. Beleza. Bom, tô parando por aqui que eu vou parar pra arrangar também que eu tô com fome mesmo. E horas são 1h30. Ai. Beleza. Galera, tô encerrando o vídeo então. Um abraço. Qualquer coisa vocês me dão um grito. Falou.